Música Fala meu povo ligado aqui no GamesDSX Hoje estamos aqui então com mais uma parte do nosso detonado do game Prince FPS Vamos aqui então continuando exatamente de onde paramos no ultimo video Aqui nós temos que apertar R1 pessoal e X Aqui nós temos que se girar aqui com R1 pessoal e pular na parede Aí só apertar X para pular para cá de novo Agora aqui vamos virar de novo Mesmo esquema, se embalar no R1 e X Isso aí Aí então pessoal, aqui então é o Salve Agora nós vamos ter a visão, é do que nós vamos ter que fazer Isso aí então Não, vou salvar agora pessoal Opa Aí então Vamos continuando aqui Aproveitar aqui para encher a vida né pessoal Como eu falei nos outros videos É só chegar assim onde tem alguma água Apertar R1 Que ele enche a vida Que vão quebrar as suas caixas aqui para abrir o caminho Aqui tem um poder lá pessoal É só apertar triângulo Nesse que nós ganhamos ali mais um poder para Para voltar no tempo Aqui é aquele esquema né pessoal R1 e X É um dos que você mais usa no jogo Na combinação ali do R1 e X Opa É aqui Agora que nós temos que ir aqui pessoal Aqui tem um lugar muito bonito né pessoal Vocês estão vendo Aí aqui ele vem e toma essa Digamos Parece uma água né Mas Tem alguma coisa ali que agora ele vai voltar no tempo E é por aquela passagem onde tinha aqui ó pessoal Aqui atrás onde tinha aquela passagem não tem mais Ah então agora em vez de Agora nós temos que descer aqui Lá tem mais um poder Mas como nós estamos cheio aqui eu nem vou pegar ele pessoal Ah então vai ter uma animaçãozinha dele com a princesa É agora então os monstrinhos novos né Digamos que uns besouros gigantes Pode se dizer assim Aí aqui nós vamos matar eles É fácil pessoal É dar três ataques ali com o quadrado Que já mata eles Só cuidar ali pra eles não Acertarem vocês como eles fizeram comigo Vocês podem ver que não tem ester nenhum Bem fácil pra matar eles Agora aqui então Aqui está trancado Agora nós temos que vir aqui Aqui só tem um Poder aqui de voltar no tempo Mas como nós estamos Com todos cheios ali não Não vamos precisar de Agora ele vai mostrar então O caminho que nós vamos ter que fazer Aí então Aqui X Aí vamos por aqui ó pessoal Aí vou mostrar uma animaçãozinha também De uns Que são meio que uns morcegos Carregando alguma coisa Não sei o que que é Ali agora Mas vamos continuando aqui Aqui diabou tudo né pessoal R1 aqui na parede Aí agora que nós já estamos do outro lado Aí ele está mostrando o que nós vamos ter que fazer Tá Beleza Vamos pendurar aqui no No pau aqui digamos Aqui X pra pular pro outro lado Aí assim Sucessivamente Vou até chegar lá no Aí ali ele não vai alcançar pessoal Você tem que pular aqui na parede ó Aqui descer Aí andar pela parede Quando ele der na sombra ali ó Quando ele der mais ou menos na sombra ali Que tem da madeira Aí você Aperta X e pula Que não tem erro Então vamos matar os nossos amiguinhos Aí Nós temos um poderzinho de Voltar no tempo Nós temos que ir pra aquele lado lá pessoal Mas lá Ainda não tem como Nós temos que dar toda a volta Que é a mesma coisa ó pessoal Opa Aí Aqui R1 né pessoal Pra subir Aqui Aqui já vamos R1 Aí Aí aqui então pessoal Vamos passar ali pro outro lado Vamos descer aqui Vamos descer aqui Pegamos aqui o poder O que que eles querem né pessoal R1 Aqui tem aquele buraco Ali na parede Não tem como ir Opa Vamos voltar ali Prontinho conseguimos Uhum Uhum Opa Aqui vamos ver Tchau Se inscreva no canal e ative o sininho, inscreva no canal e ative o sininho. agora que complicou é complicado aqui né pessoal vamos subir aqui ali ó pessoal aqui me lembrei, tinha me dado um branco aqui ó, vamos descendo aqui bolinha, bolinha e bolinha vamos acabar aqui com os nossos amiguinhos, prontinho agora aqui nós temos que subir aqui nesses granchos aqui mesmo esquema, R1 pra girar e X pra pular prontinho aí, acabamos com eles já agora aqui então temos que se posicionar reto aqui né pessoal aí, opa aí prontinho, conseguimos chegar aqui no chão agora aqui vem bastante inimigos pessoal aqui você tem que cuidar pra não levar muitos ataques se não é capaz de você morrer porque vem vários, essas mulheres aqui também são são bastante da sua vida ó, eles vem bastante aqui é complicado opa vamos ver se eu consigo tomar um pouquinho de água que sim dólar e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.